A pior trollagem da minha vida. Um belo dia acordei falando. Vou fazer uma trollagem na escola. E se itadeu eu vou fingir um desmaio pra fugir daquela aula insuportável de educação física. Me arrumei, passei perfume, pensei se for pra desmaiar, vamos desmaiar bem, né? Quis até escolher o lugar ideal pro desmaio. Eu desmaiar no capim, perto da lata do lixo? Eu não. Escolhi a porta da cantina. Contei 3, 2, 1 e... Desmaiei. Meu Deus, caiu, morreu, pega ele, quem é ele, quem é esse garoto? E eu pensando, ninguém conhece, achei que eu fosse mais popular. Uma garota falou, nossa, deve tá mal mesmo, ó, tá com a cara péssima. Não é, mas eu tô fingindo. Falaram assim, vou comprar um salgado e guaravita pra quando ele acordar. Pensei, Jesus é meu amigo, Jesus é meu irmão. Agora que eu vou desmaiar 3 vezes por semana pra ganhar esse lanchinho aí. Tá na diretora, fui acordando e falando. Ô, diretora, infelizmente vou ter que faltar aquela aula do professor Roberto que eu adoro. Aquela pessoa que eu amo, de paixão. Mas, infelizmente, tô conseguindo nem levantar, ó. Tô fraco. Nem levantar, tô conseguindo. A diretora falou, precisa não, Tadeu, hoje é tempo rápido. O professor Roberto faltou. Opa, se o professor Roberto fal... Como é que é? Não teve educação física, desmaiei à toa. Tadeu, hoje é tempo rápido. 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 Obrigado.